Música Hello povo bonito do Youtube, depois de uma semana aí vai um resumo de notícias do LoL, então fica bem confortável e vamos as notícias. E notícia bem chata pra dar pra vocês seus lindos, sabe aquele mapa novo que eu mostrei um vídeo no giro do LoL passado, que talvez pudesse ser um futuro novo mapa? Então, a Riot confirmou que o mapa vai ser exclusivo dos jogos All-Star da LCS, que vai rolar nos dias 24, 25 e 26 de maio. Então por hora, sem mapa novo pra gente, mas quem sabe se a gente pedir muito, muito, a Riot não libera. Libera aí Riot, vai! Por falar em LCS All-Star, todo mundo tá louco pra conseguir as skins da Taipei Assassins, que inclusive eu mostrei no giro do LoL passado também. Então, pra conseguir isso, você simplesmente precisa assistir a todas as transmissões, pra pegar códigos durante os intervalos dos jogos, pra saber o que vai fazer com esses códigos. Até agora eles não falaram exatamente pra que que vai servir esses códigos. Se vai liberar uma skin ou outra, se vai liberar todas, se vai, enfim, o que vai acontecer ninguém sabe, mas o importante é você pegar os códigos, certo? Então fiquem ligados nesses dias, pra gente poder ver o que vai rolar aí. E eu tenho planos pra essas skins, se tudo der certo, algum inscrito do canal vai se dar muito bem. Então fiquem espertos nos dias que as skins forem liberadas aí, que alguém inscrito do canal pode se dar muito bem. Então fica a dica aí pra vocês. Os ícones que aparecem na missão, em que a Ashe, a Sejuane e a Alessandra devem matar uma outra, caso estejam em times opostos, agora vai poder ser usado como ícone de invocador. E então, qual dos três clãs congelantes vocês vão escolher? Por falar nisso, a recompensa por essa quest é uma coroa. Pelo que parece, a quest só é ativada ao pegar level 16, e ainda não se sabe se dá algum buff ou algo especial que influencie na partida. Mas é bem maneiro, viu? Não me entendam errado, mas essa semana eu joguei no PBE e consegui matar a Alessandra, quando eu joguei de Ashe. Virei rainha, gente. Obrigado, obrigado. Eu também amo vocês. Obrigada! E novidades pra vagabundo... Quer dizer, novidades pra Evelyn. Em breve a história dela vai mudar e vai ser atualizada. A Riot disse que ela é uma peça-chave fundamental pra história da Ilha das Sombras. Seguinte, pra quem gosta de dar uma acompanhada de leve no competitivo, incluindo o brasileiro, escuta só. O Brasil vai poder disputar uma vaga no Mundial de League of Legends desse ano. Em agosto, o time que ganhar primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, que diga-se de passagem, vai dar míseros 100 mil doletas em total de premiação, vai poder disputar uma vaga pro Mundial na Gamescom, que acontece lá na Alemanha. GG, velho. Olha só o investimento monstro da Riot no esporte brasileiro. Muito bom mesmo. Agora, passando pra uma pegada de tudo que o Morello, sem querer, querendo, soltou, segue aí uma lista extensa de prováveis, e quando eu digo prováveis, é porque não se tem confirmação ainda de várias mudanças, e algumas delas vai deixar muita gente feliz, caso essas mudanças sejam verdade. Primeiro, possíveis buffs vêm por aí. E pra alegria de quem gosta da Siever, não é grande coisa, mas já é um começo. A out da Siever atualmente faz ela parar de andar quando utilizada, e o Morello falou que eles estão estudando a possibilidade de retirar isso pra não atrapalhar a movimentação da Siever durante o jogo. Outro possível buff, ou melhor dizendo, uma ajeitada antes de bufar, é o escorpiãozinho Skarner. O Morello afirmou que ele é facilmente counterado, então o Riot primeiro precisa tornar ele viável pra depois bufarem, caso achem necessidade. Parece que alguém que morreu com o final da Season 1 tá pra ressuscitar. O Warwick, segundo o Morello, precisa de uma ajudinha, e afirma que atualmente a Riot tá trabalhando e pensando em como essa ajudinha pode ser dada pra ele, pra que o rei da Jungle volte. Mas se ele continuar dependendo do level 6 pra gankar, vai dar na mesma. Será que eles vão dar algum tipo de CC novo pro Warwick? Fora ult? Falando em Jungle, a nossa querida Dragoa, que vai ganhar uma skin nova, isso não tem nada a ver com o buff que vão dar nela, viu? Skin e buff nos Champions não tem nada a ver. Cof, cof, cof. Imagine, Morello disse que tanto no early game quanto no mid game, ela vai muito bem. O problema é o late game, que ela decai muito, assim, demais no jogo. E essas mudanças provavelmente vão vir pra skill E dela, que é o hálito flamejante, e a ultimate, que é a descida do dragão. O Morello afirmou que ela não está nos melhores dias, mas que também não está tão ruim assim. Então eles não vão buffar loucamente ela e se dar uma ajeitada. E essa é pros jogadores de Talon, hein? Fiquem espertos. Se o que vocês esperavam era buffs pra deixar ele mais viável, vai ter que sentar e esperar mais um pouquinho, filho. Já que o especialista Dr. Morello disse que não tem um diagnóstico preciso sobre o estado atual do Talon. Por falar em mudanças, quem está quase caindo no esquecimento é a Ashe. E parece que eles estão querendo dar um jeito na passiva dela, que só serve de alguma coisa até os 3 minutos de jogo. Porque depois do ataque com 100% de crítico, ou você deixa de farmar pra acumular a passiva de novo, ou você esquece de usar ela definitivamente no jogo. Ai, ai Riot, viu? Mudar a passiva inútil do Sion também ninguém quer, né? Agora sim, algo que realmente interessa e que muita gente queria, uma mudança não tão esperada assim, vem pra Poppy. Que segundo Morello vai ser a nova Evelyn. O que isso significa não sei, mas logo ela sofre remake e isso é. E o que todo mundo sempre quis é o remake do Heimerdinger. Quando questionado sobre quando haveriam as mudanças, o Morello disse que logo, logo poderíamos ver o Heimer de uma nova forma. Caralho, velho, não pode falar se vai mudar ou não, velho. E aí tem que ficar fazendo cu doce. Puta que pariu. Arriba, muchachos! Mais dois servidores castelianos estão chegando e serão em espanhol, um pra América Latina do Norte e outro pra América Latina do Sul. E eles já entraram em teste. Andale, pendejo! E olha só, pra você não perder a chance de comprar alguma skin ou champion que você tanto queria que entrasse em promoção, veja aí quais vão ficar mais baratos de 26 até dia 29 de abril. A promoção de skins vem tanto pro Zilean do Deserto de Shurima, que vai ficar 487 de RP, o Fiddlesticks, perna de pau, que vai pra 375 de RP, e o Scarner, Runas da Terra, que vai passar aí pra 260 de RP nessa promoção. E os champions são o Zix, vai ficar 487 de RP, a Leona vai ficar 440 de RP, e o Wukong, 440 de RP também. Não esquece que é de amanhã até dia 29. Bom galera, é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do Giro de LoL de hoje. Se sim, curtam o vídeo e favoritem pra dar uma força, e se você não for inscrito no canal, fique à vontade pra se inscrever. Não esquece que eu vou deixar o link da página na descrição, caso você queira saber um pouco mais sobre essas notícias que eu passei aqui, e também o Facebook do canal, o Facebook de narrador meu e do Ken, outras coisitas mais, Twitch TV, enfim, ok? Então até semana que vem, no próximo Giro do LoL, ou nas próximas streams que eu fizer antes. Um abraço pra vocês e até lá então. Um abraço pra vocês.